O trabalhador rural Agnaldo Vitorini da Silva de 39 anos foi morto na última sexta-feira na frente de um bar na avenida João Soprani, a avenida principal do Córrego Farias, distrito de Linhares. Pelo menos seis tiros foram efetuados contra Agnaldo, que faleceu na hora. Até o momento ninguém foi preso. Agnaldo trabalhava num sítio da região. De acordo com a testemunha, Agnaldo teria começado a agredir um homem pedindo que o mesmo pagasse uma cerveja para ele. O pedido foi negado. A partir daí, a vítima de posse de uma faca começou a fazer ameaças. Testemunhas contaram que logo após o desentendimento, dois homens de moto pararam em frente ao bar e fizeram vários disparos e logo depois evadiram-se do local.